A deputada Thieron fala sobre o Outubro Rosa. Olha, eu fico feliz porque a campanha criou corpo, a campanha hoje, como você disse, já faz parte do calendário, a campanha já está na rua, hoje as instituições, que são os prédios, seus patrimônios, hoje eles já aderiram, faz uma eliminação especial, isso fortalece. Mas é para além disso que a gente precisa pensar, e eu como parlamentar, eu entendo que como se trata desse ponto que é mais neuvrálgico e tem uma necessidade maior, que é a questão do combate ao câncer de mama, precisa ter a intervenção do recurso, a bancada feminina e todos os outros deputados enquanto homens precisam ter uma participação efetiva na questão do direcionamento de emendas. Veja que hoje nós falávamos sobre isso e aí destacamos aquelas que são portadoras de necessidade especial e que não conseguem fazer os seus exames em função da máquina que naturalmente foi construída para atender não aqueles que têm uma necessidade especial. Então, é uma correção que precisa ser feita, mas isso requer um recurso e nós temos hoje essas emendas, os deputados de primeiro mandato estão meio que com dificuldade sobre isso, porque teve uma redução importante, é mais um pouco de um terço que a gente vai ter dessas emendas para direcionar, contudo, faz-se necessário que essas emendas também tenham aí esse cunho e apelo da questão social, da saúde para o combate do câncer de mama com dinheiro, porque se não tiver dinheiro, a gente não tem como efetivamente estar fazendo o combate a uma doença tão dura e que tem ceifado várias vidas e é vida de mulheres que tem nível, inclusive, de esclarecimento. Não é só aquela mulher do campo, não é apenas a mulher de baixa renda, não é apenas aquela que vive em situação vulnerável, não. É uma doença que não escolhe pessoas, mas a gente pode tratar na prevenção, podemos. Então, é isso que nós queremos fazer, é para isso que vai validar a campanha. A campanha só terá uma validade se estivermos direcionando através das nossas emendas esse recurso para que seja consolidado esse apelo que hoje mundialmente praticamente é feito. Eu quero só destacar que eu falava um pouco mais cedo em plenário sobre a questão também dos homens. Os homens precisam fazer uma participação, como namorados, como amantes, como amigos, como companheiros, como parceiros, no autoexame dessa mulher. No autoexame, ele precisa ter uma participação efetiva. E isso é um ponto que pouco se toca. Eu não posso deixar aqui que passe em brancas nuvens a participação desse homem. Veja que quando uma mulher cai doente, é como todo um esteio viesse abaixo. A falta de uma mulher numa casa, a falta de uma mãe de família, faz toda uma diferença no lar. Ela, naturalmente, vive mais que os homens e, por isso mesmo, a prevenção precisa ter a participação dele, bem como dela, mas precisa ter também o recurso, como eu falei anteriormente. Obrigado. Obrigado.